Aproveitando que Creed 2 está nos cinemas, esse Outcast vai trazer pra vocês a cronologia rock. Vem com a gente! Começando mais um Outcast, eu sou o Selva Monteiro. Eu sou o Sérgio Silva. E vamos aqui pra nossa cronologia da saga rock, né? Sim. Porque aproveitando aí que o Creed tá em cartaz, e vamos começar logo pelo primeirão, né? Pra galera que tá... Porque é aquilo, eu acho que o primeiro rock e o primeiro Creed, eu acho que é tranquilo, todo mundo sabe situar. Mas ali no meio pode dar confusão, então esse vídeo aí vai ajudar a galera que quer se inteirar da cronologia rock. Pois é, mas antes não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e dar um like pra gente que fortalece o canal pra caramba. E visitar o Bazinga Geek Planet, que é o nosso QG, o bar nerd mais legal da galáxia, e você precisa conhecer o endereço aqui na descrição, e acho que ele aparece aqui no vídeo também, eu não tenho certeza. Que é uma história de cinderela com as luvas de boxe no lugar do sapatinho de cristal. É, é um filme sobre o grande sonho americano, né? O filme foi lançado numa época em que os Estados Unidos estavam meio amarros, por causa da perda da Guerra do Vietnã, Watergate, Crise econômica gravíssima. E aí vem o Rock, né? Que é um personagem puro, mas é um cara que vem de baixo, mas nunca ele se corrompe de verdade, ele nunca deseja o mal das pessoas. E realiza o sonho dele de lutar contra ninguém menos que o campeão mundial dos pesos pesados. Exatamente. Essa história do Rock foi inspirada num papo real. Pra quem não sabe, o Muhammad Ali enfrentou um desconhecido chamado Chuck Webster. Chuck Webster. Inclusive tem o filme. Exatamente. Saiu o filme bem legal. O Stallone conseguiu também realizar o sonho americano, né? De uma hora pra outra. Porque você pode estabelecer uma analogia entre a saga do Rock e a saga do Sylvester Stallone pra botar esse filme na rua, né? Sim, com certeza. Primeiro porque ele escreveu o roteiro, ele disse que foi em três dias, se eu não me engano, e ele exigiu participar do filme. Ele não quis que, por exemplo, os estúdios exigiram outros atores que estavam em voga na época, como Ryan O'Neill, acho que o Bertrand, se eu não me engano. É, Bertrand, né? É, pois é. James Caan, né? Aí ele não, ele bateu o pé, ele quis fazer o filme e deu certo. Ele queria dirigir também, né? Mas aí o estúdio ganhou. É, pois é. Realmente colocaram o John G. Abilson que... Sim, já tinha uma carreira estabelecida e tudo. E fez um filme impecável. Uma coisa também que se deve destacar é a edição do filme, porque a edição fez cenas memoráveis do treinamento do rock e das lutas mesmo, né? Elas ficaram bem coreografadas, foram muito bem montadas, ficaram muito realistas. Não, e a trilha, né? Não, a trilha do Bill Conte é sensacional. Quem não vibra quando houve Gonna Fly Now, né? Quando houve os primeiros acordes, vibra com o filme. O filme fez um baita sucesso, ganhou Oscar de melhor filme. Pois é, muita gente contesta o fato de ele ter ganhado do Taxi Driver. Ele estava concorrendo com o Taxi Driver com todos os homens do presidente. Sim, ele tem intrigas que é sensacional também. Mas eu, em parte, eu entendo ele ter ganho. Porque, como eu falei, ele é um filme de esperança e os Estados Unidos precisavam disso. E, com isso, o filme conquistou o Jurados da Academia, né? A grande maioria dos jurados e levou o principal prêmio. Aí, logo depois, foi o Rock 2. E aí, já vem o... Silvestre de Taônia, assumir a direção. Sim, porque agora ele já estava... Era uma outra proposta para ele. Ele já estava com uma outra banca, vamos dizer assim. É, já estava com o jogo ganho, né? Sim, já estava com o jogo ganho. E ele assumiu não só o roteiro, né? E protagonizou e também dirigiu. Ele faz uma boa continuação. Fez, fez sim. Está ali, está bem equilibrado ali. Claro que é inferior ao primeiro, porque faltou a mão do Abilson. Sim, sim. Mas, ainda assim... Não, ele pegou todos os melhores... As coisas que funcionaram no primeiro Rock. É. Ele a refeix com competência. Eu só não curto muito a cena dele com as crianças. E eles no final, quando ele está correndo, porque eu achei aquilo meio apelativo. Sempre achei emocionante. Ah, acho muito apelativo. Olha, porque o Rock 2 foi o primeiro que eu vi quando eu era garoto. Sim. E assim, ele me pegou ali. Que era o Rock 2 que me fez vir a fã do Rock. Não, não vou mentir. Quando era, mas eu gostei e tudo. Mas depois, no mais velho, eu falei, nossa, isso parece tão... Não, é. Mais velho, o filme realmente deu uma caída. Mas está na memória retiva. Não tem jeito. É, pois é. É indelébil. É, pois é. Mas, de qualquer forma, o filme também é bem construído. Na parte dramática, também acho que foi boa. Eu gosto das questões que o próprio Apolo levanta, né? Que ele sente o motivo do revanche, né? É, porque na verdade a revanche é do Apolo. É, a revanche é do Apolo. Porque ele ganhou por pontos naquela época. Exatamente. Mas eu gosto da questão dele, tipo, ele fala, pô, eu venci, mas não derrotei ele. É, é, mas eu não derrupei. Porque o Apolo é meio derrubado. É, pois é. É uma questão de honra, né? Como assim? Aquele desconhecido, aquele underdog, ele se manteve em pé. Exato. E acho que a grande qualidade do Rock 2 é ter, pra mim, uma das lutas mais emocionais de toda a saga. E aquela luta final dele com Apolo, com o Rock, né? Que eles vão até o último assalto e aí tem aquela reviravolta no final. Mas tá meio spoiler, né, gente? Eles caírem. Mas todo mundo já viu, né? Aquela coisa deles caírem. Cara, aquilo é de uma plástica. Não, e assim, é aquela coisa dele, quem vai levantar, quem vai conseguir, aquilo ali dá um nervoso. Eu duvido você, quando viu pela primeira vez, que você não ficou nervoso ali. Sim, com certeza. Pra não dizer outra coisa. Eu achei, assim, aquele final impecável. Eu acho que o No Rock 2 é impecável. É impecável, é um épico. Se é, assim, como eu falei, ele é, como você falou, ele é inferior e tudo, mas esse quarto final, eu acho que é inesquecível. Depois vem o Rock 3, em 82. Aí começam os problemas, né? Aí começa, aí eu faço uma comparação a esse filme, a própria história do Stallone. Porque, na verdade... Ele volta, né, também como diretor. Exatamente, como diretor, roteirista. E você vê que todos os excessos da vida dele, que ele já tava tendo, né? Porque ele já tava, né, rei, que já tava famoso, já tava... era o ídolo mundial. E ele bota isso no filme, né? O Rock fica inebriado com sucesso, né, vira garoto propaganda de um monte de marca. Aliás, uma coisa que eu acho engraçada. No Rock 2, sacaneio ele, porque ele não sabe ler. Aí no Rock 3... Aí no Rock 3... comercial de carro... Pois é. Relógio, de roupa... Mas, gente, como é que ele mora pro outro assunto? Ficou tão bom pro comercial. Ah, ele fez ali um intensivão, pô. Na noite... Dinheiro pra contratar pra pessoa particular e tia. Realmente, assim, ele já começa, né, com aquela colagem do início do filme, evidenciando o triunfo, né, o sucesso. Acho que é uma coisa bem uns 80, né? Porque se você for ver o filme de 1982, primeiro é de 1976. Na década de 70, o cinema americano tava abordando muito a questão do palha, né? O perdedor. A saga do perdedor, né? E nos anos 80, você, influenciado ali pelos iúlpes, né? Aquela cultura do dinheiro, de Wall Street, né? O dinheiro que nunca seca. Você começa a ter filmes hollywoodianos, assim, muito focando no sucesso, no triunfo. Então, você tem como reflexo disso. Mesmo o próprio Star Wars, no Retorno de Jedi, a forma como eles vencem o Império, assim, é uma maneira, assim, muito... Que é a cara dos anos 80. E o rock, a forma como ele é mostrado ali, com aquele estrelato, mesma coisa. O Saturday Night Pever, o... Não, é o... Stay Alive, né? Que é o imagem de sábado que continua. É. Que é do Sylvester Stallone, é dirigido pelo Sylvester Stallone também. Sim, 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 sim. E é completamente diferente do... Nossa, nem se fala. Do... Do... Do Saturday Night Pever. É. Porque você vê o Tony Maneiro em outro patamar, outra situação. E voltando pro rock, é... Até a forma física dele, ele tá uma montanha de músculos no rock 3. Só que ao mesmo tempo, veio com várias coisas estranhas, como por exemplo, a luta do rock com o Thunder Lips, o Hulk Hogan. É, o Hulk Hogan. Né? Que era bizarro. É. E... Mas também trouxe um dos melhores vilões que é o Klöberlang. É. Que é o Mr. T do Esquadrão Classe A. Eu diria adversário, né? Ele tava no auge como o BA, né? Do Esquadrão Classe A. Exato. É. Na época. Sim, fazemos sucesso no Esquadrão Classe A. Mas, assim, ele é o vilão porque é o seguinte, ele embora fosse um lutador forte, né? Fosse um lutador vigoroso, ele não era... ele não tinha princípios, né? Ele era um cara... meio que amoral, né? Tu vê que, por exemplo, na cena que ele desafia o rock e ele fica provocando a Adrian, né? Falando, ó... Se você quiser um homem... Se você quiser um homem de verdade, a noite eu vou aparecer na sua... Pô, isso é coisa que se passa. Entendeu? Tinha uma raiva do Klöberlang. É, por isso. Não, por isso que eu torcia pelo rock no Rock 3. Sim, sim. Não, com certeza. Detalhe, eu adorava Rock 3, tá? Não, eu também... Tem a memória afetiva ali. Só que aí, isso também é legal também de mostrar, né? Porque assim, o cara que ele ficou tão inebriado com o sucesso, o rock, que só quer ser moleiro. É, quer ser moleiro. E aí tomou aqui a laçua... Que é a laçua... Que é a laçua feia. Perdeu o treinador, que o Mickey morre. Sim. É como o vento, a cena que o Mickey morre. Pois é, não é? Muito triste. E aí vem a grande reviravolta, né? O LaFolo, que perdeu pro rock. Que era o grande rival do rock. Sim. Passa a ser o treinador, porque ele precisa prender a ginga do negão. É. Para conseguir vencer o taberlane. Ele não conseguiu... Veja isso, ele conseguiu vencer o taberlane porque ele era branco. Não, e o mais engraçado é a cena da corrida deles na praia, que até virou meme de tão bizarra que ela é. Aquela cena. Aqueles abraços deles batendo palbinhas embaixo, né? Na praia. Ai, cara. Aquilo é muito ridículo. Bom, mas aí o rock 3 também fez muito sucesso e tudo. E aí... Só um dos videoclipes. Mas mais videoclipes que o rock 4 ele não é. Exatamente. Entendeu? O rock 4... Não, o rock 4 não. Não, parece uma... Parece que foi a MTV que fez aquele negócio. Sim, pois é. Mas contrataram a galera de clipes, né? Exatamente. Tudo mais pra fazer. Assim, ele sabe que o filme é dirigido pelo Stallone, é escrito pelo Stallone, mas ele é tão clipado que não parece, né? Não parece. E ele, assim, ele usa umas coisas assim modernas da época, né? Até a troca trilha sonora, né? Não é feita pelo Bill Conti, é feita por um cara chamado Vince de Cola e é toda sintetizada. É, isso. sabe, esquisia. É ruim, é ruim mesmo, né? É, a cena... Não, olha, tem a famosa cena da coisa do rock que ele faz é muito... É uma música muito bizarra. É o filme que fez uma nova... Cô, criou uma nova geração de fãs do rock. Porque eu lembro que eu era criança quando eu fui ver o rock 4. A galera vibrava no cinema, gritava, gritava, rock, rock, entendeu? Porque era muito... O filme é muito empolgante em termos de luta, né? As lutas são muito bem feitas, são muito bem feitas. Eu acho a luta muito irreal. Porque, assim, porque filme de boxe... Uma luta de boxe não é como você vê nos filmes de boxe. Não tem tanta troca de golpe numa luta de boxe real como você vê nos filmes. Certo. Mas, assim, só que no rock 4 parece que aquilo ali fica mais irreal ainda. No rock 1, rock 2, você tem uma luta de boxe cinematográfica, vamos botar. É interessante cinematográficamente falando. Mas o rock 4 é muito exagerado. É muita porrada. É meio cartunesco, você quer dizer. Exatamente. São muitas cartunescas. A luta que o Apollo apanha do Dragon e morre é um mega cartoon. Porque o Dragon dá um soco, o Apollo voa de uma ponta à outra do ringue. É muito exagerado e parece Rambo 4, sabe? que ele dá um tiro de pistola e arranca a cabeça do cara. Parece que o rock 4 é mais ou menos naquela base. É, pois é. O mais curioso é que, assim, o filme, na verdade, se você reparar, ele é o mais curto de todos. É. Porque, além daquilo, tem uma na hora e quarenta, uma coisa assim. Mas o mais bizarro é porque o Stallone, achando que já estava capaz de lutar de verdade contra uma pessoa, pediu ao Don'thue Landry, que era enorme, que era forte, era um soco de verdade. Nem para eles boxearem de verdade. E um dos socos do Don'thue Landry fez o Coração dos Stallones explodir. Ele quase morreu, ele foi internado às pressas e o filme foi feito a toque de caixa, assim, correndo para não perder a data, obviamente, e também porque ele não tinha condições de filmar mais. Entendeu? Assim. Tanto que o filme tem aquela sensação de tipo assim, acabou, acabou. Ou seja, aí viram que o Drago não era ficção. Não era ficção. Mas o Don'thue Landry, que eu também fico impressionado que ele era jovem, não era muito experiente como ator na época, mas ele dá uma... Esse dá uma sensação de vilainheira. Não, mas ele é o vilão, claro. Até porque o filme é uma... É uma atria. É uma atria. Aí chega lá aquele estereótipo, né? Os americanos ali naquela conferência, naquela coletiva de imprensa, os americanos ali antes da luta do Apolo, na verdade. Os americanos ali, todo mundo fazendo piada, todo mundo riu os rios, os russos assim. Aí, tipo, os russos são os maus, nós somos os... Aquele final aqui, aquele discurso no final. O fanismo era Reagan, cara. Era Reagan, entendeu? Que alimentava esse tipo de pensamento. Até algumas falas do Apolo no filme deixam isso claro, né? Tipo assim, você vai entender que nós estamos contra eles, entendeu? Isso não é mais do que uma luta, isso é o nosso país, não sei o que. Não, mas o filme todo tem esse ufanismo, essas frases assim, salpicadas ali ao longo das linhas de diálogo. Mais incômodo do que isso, pra mim, é aquela edição. Quando, sabe, aqueles paralelos que eles vão fazendo enquanto o Rock tá treinando e o Drago tá treinando. Porque o Rock tá lá, todo simplesinho, na neve. Ao natural. Ao natural. E aí mostra o Drago, a porta pro Drago treinando com aquelas máquinas de última geração. Aí tem uma hora que o Rock ele tá lá cortando árvore, treinamento muito anti-ecológico esse, ele derruba uma árvore aí, ao mesmo tempo que a árvore tá caindo, você vê o oponente do Drago apanhando e caindo também, que aquilo é muito brega, velho. É um bom entretenimento, mas não tem nada a ver com aquele primeiro Rock lá atrás. Que foi a tentativa do Rock 5, né? Sim. O Rock 5, se você for ver, por mais malhado que ele seja, fazendo, assim, num revisionismo meu, eu até acho ele melhor do que o Rock 4 hoje. Eu sempre considerei ele o pior, de longe. Sim. Mas hoje eu já acho melhor que o Rock 4. Ele tenta resgatar aquele, aquela aula do primeiro filme, volta o Avildsen, na direção. Mas era essa a ideia. Eu acho que foi assim, ao contratar o Avildsen e tentar, realmente, por exemplo, fazer ele perder tudo, ele voltar pra Fila, ele ter contato de novo com seus vizinhos e tudo. Só que o filme, ele foi, assim, eu gostei, eu gosto muito do filme, tem um engraçado, até falei isso pra Alexandre no outro vídeo, né? Aliás, gente, não deixe de ver o nosso vídeo sobre as considerações sobre o Filho de 2. Ah, já. Eu gosto do Rock 5, eu acho a ideia boa, eu acho que o problema é que, assim, o filme, ele apela, ele é meio apelão, é um filme apelão. A ideia poderia ter sido melhor desenvolvida, só que, porque, assim, eles apelam, de uma hora pra outra, o Rock fica doente, pobre, miserável, sabe? E volta, e retrocede, e não só ele retrocede, o filho é forçado a retroceder. A queda é muito brusca. É, a queda é muito brusca. de um dia pra noite, assim, não tem nem concordata ali com os credores, não, assim, de um dia pra noite, ele sai de uma mansão de Beverly Hills e vai pra um casebre ali no sul do Moradéu. É, vai morar com gole de novo. Pois é, é, não, é, realmente ficou meio, é meio esquisito. Forçou um pouco a barra pra voltar a ser do que era antes. Mas, ao mesmo tempo, eu também gosto da crítica que ele faz aos empresários de boxe, né? Ah, sem dúvida, a imposta do boxe, na época, tava, é, tanto que um vilões do filme, é um cara que a capa é do Don King. Vai ser o empresário do Tommy Gunn, o garoto que ele pega pra treinar, ele enxerga o jovem rock naquele garoto vai treinar, só que o garoto vai pro lado negro da força. E trai o seu mentor. Trai o seu mentor, e aí você vê aquele empresário que, assim, é escancarado, ele é muito parecido com o Don King. Sim, sim. E o filme ainda tentou ser inovador ao ter um final que não fosse no ringue, né? Que fosse na rua, né? Que fosse uma briga de rua e tudo. Que eu acho até legal a ideia. A ideia é legal. É. Pode, é memorável, pode até não ser, mas pelo menos, assim, tentaram jogar a história pra frente. Sim, tentaram. E isso pra mim já é um mérito. Não, com certeza. O problema é que foi muito mexido na edição, né? A várias, assim, se você catar no YouTube e em outros lugares, você vê várias cenas portadas que não entraram no filme e que fariam o filme até melhor, na minha opinião. E até um final diferente que o Rock morria. Ele derrotava o Tommy Gama, mas ele ainda tava com a doença grave dele. A doença atacava ele e ele morria. Mas aí fizeram exibições de teste e não gostaram. Ah, eles não gostaram. Fizeram um novo final. Mas, infelizmente, o filme foi a maior fracasso da franquia. É até hoje ridicularizado por todo mundo. O próprio Salão dele fala mal do filme. Mas, assim, todo mundo quer esquecer que esse Rock in 5 existe. O que eu acho engraçado é que, assim, logo depois, não logo depois, mas tempo depois, ele fez Rock in Balboa. Seis anos depois. Exatamente. Aí sim foi a volta às origens mesmo. Sim. Embora a direção é do Stallone, mas, pra mim, é a melhor direção que ele já realizou. O que eu acho engraçado é que, como ele foi nego o Rock in 5, eu acho engraçado ele começar o Rock in Balboa onde ele estava em Rock in 5. Ele agora tá fiúva, não começa a comer entre onde ela está morta. Na verdade, é porque a Thalia Sherry, ela parece que ela não quis tentar. Não, 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 não. Não foi isso. Foi justamente o contrário. Ele ligou, o Stallone ligou pra Thalia Sherry e falou assim, fazendo um novo filme do Rock. Ah, legal. E o que a Adrian faz dessa vez? Ele fala assim, nada, você está morta. Aí ela, ué, então por que você me ligou? Não, pra você entender. Porque você não vai aparecer. Aí ele explica a história, ela fala, não, beleza, tudo bem. E aí ela não, né? Assim, só aparece em flashbacks, rápidos flashbacks. Aí eles escolheram um ator que também era lutador, como foi com o Tommy Gunn, que também era lutador, Tommy Morgan. E é legal porque assim, ele, ao contrário dos outros adversários dele, é mais humanizado. Ele não tá com raiva do Rock, ele não quer destruir o Rock. Ele só quer mostrar o valor dele como lutador, sabe? Mas ele, mas no final, os dois se entendem. Eu achei legal a maneira. Eu arrisco dizer até que é um dos melhores adversários. É, sim, sim. Pra mim, eu acho que ele, vamos botar aí, Apolo. Cara, eu acho que ele fica abaixo do Apolo. Eu acho que ele fica ali abaixo do Drago, porque era Apolo, o Drago e ele. Mas... O canal Drago? Ah, o Drago é muito carificado. Eu gosto. É porque ele é icônico. Ele é tão exagerado que ficou icônico, mas como construção de personagem, é um filme que presta tributo ao original, sim. Mas, assim, ainda assim, não é o tributo pelo tributo. Tem coisa a dizer ainda. Tem coisa pra acrescentar. Sim. Porque você podia olhar, poxa, Rock com 60 anos, pra que que eu quero ver isso? E aí você vê o filme, muda de ideia logo. Com certeza. Um desfecho fenomenal pra carreira do Rock. Mas não do Rock. E aí logo... Amavam da franquia. Amavam da franquia. Porque aí você tem o spinófilo. Tem o spinófilo. Que eu não tava levando de a cara. Ninguém levava. Na verdade, ninguém levava a cara. Eu peguei um caraca, que forçação de barro, filho do Apollo. Que que é isso? Até o momento que eu peguei o filme. Exatamente. Assim que o Creed foi descoberto, né? Por grande parte do público. Viram que tinha algo a mais a dizer. E o mais curioso, de um personagem que você não dava nada, que era o filho do Apollo Creed. Assim, o engraçado é que Apollo tinha outros filhos, mas até agora eles não apareceram. Não, eles não apareceram. não, porque ele é um bastardo, né? É o filho que tem que se provar, né? Entendeu? E tudo. E aí ele descobre não só a origem dele, né? Com a ex-esposa do Popolo. Tem uma cena do Creed que é sensacional. A cena em que ele tá assistindo um filme com a luta do pai contra o rock e ele começa a imitar os gestos do pai. Aquilo ali eu acho lindo. Acho que aquilo ali... Aqui também define o personagem, né? É o filho tentando superar a sombra do pai. Aquilo ali é... É um tema universal e que, caramba, vale... Ficou muito bem feito. E aí entra o rock, né? Volta o rock. Uma composição comovente do Sylvester Stallone. Porque você vê que ele... Já se passaram ali dez anos do rock Balboa, né? Do seu anterior. Você vê que ele compõe um rock, assim, ao mesmo tempo que ele ainda tem aquele jeitão do rock, né? Do... Do... Ele ainda tem... Ele ainda tem a... Ele lembra o Mickey um pouco, né? Sim, sim. Porque ele já tá velhinho, então ele já tá mais sábio. Então a composição do Stallone pra mim é uma coisa do filme. Além, é claro, a direção do Ryan Kubler que é sensacional. Tem aquele plano de sequência lá que a gente sempre lembra quando a gente lembra do Creed I. A gente sempre lembra que é um plano de sequência da outra. A louca do plano de sequência de Creed é impecável. é um trabalho de bater palma de direção, de fotografia, de montagem, tudo aí. E aí... E aí você tem o filme, sabe? Tão vigoroso quanto os primeiros filmes do Ross. Além de que tem o Michael B. John, carismático pra caramba, que, sabe, o carrega o filme, você torce por ele, você quer que ele conquiste o que ele quer conquistar, você fica do lado dele e sabe? É sensacional. E aí agora temos o Creed II, que é o cinema, no carro do cinema. Todavelmente muitos de vocês aí já viram, você deve ter visto. E o filme é muito bom. É muito bom, a gente, né, como eu falei, a gente já fez as considerações. Já tem aqui as considerações aqui no card, mas assim, eu achei ele meio videoclipesco, assim, ele tem a... ele repete a estrutura do Rock 3, aquela coisa do... ele começa no auge, tem a queda e depois volta por cima. eu não gostei de muita coisa que eles colocaram na... pro Rock falar, muita frase que parece tirada de Biscoito da Sorte, mas ainda assim, a... mas ainda assim, a composição dele continua eficiente e o filme, no geral, ele... o saldo é positivo, mas que aquela... que eles trocaram a praia pelo deserto, isso trocaram. Tá muito parecido. Você pega a cena da praia, ele correndo na praia e o Creed correndo no deserto, né, Rock 3 e Creed 2, cara, é muito parecido. É, de uma certa forma, mas de qualquer forma, ainda assim, é uma boa continuação, ainda assim, mantém a... É digno, é uma continuação dele. mantém a chama do Rock, acesa, embora provavelmente o Stallone não volte com o terceiro filme, aquele ano de vizinho. Não, esse filme aí tá com cara de final, né? É, tá com cara de final. Se fizeram um terceiro, assim, pra onde pode ir? É, foi uma coisa que eu e o Alex já discutimos, né, e é o que ele falou, a gente precisa, a gente precisariam criar uma boa história, criar um bom roteiro, algo que justifique, de verdade, uma terceira parte. De boa, além da questão financeira, óbvio, né? Não, de boa, acho que, se ele for treinado pelo filho do treinador do pai, que aparece no filme, é uma forma da franquia de Alex. Pois é. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido instrutivo, segue a gente nas redes sociais, porque lá vai ter mais coisa, tem lá, comentário, tem, tem muita coisa legal. Segue a gente lá nas redes sociais, e não esqueça também de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho pra receber as notificações. E não esqueça também do nosso like, a gente curte muito o like, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Valeu, gente, um abraço, tchau, tchau.